O Cidade Alerta está no ar. Este homem que está aqui nos plasmas ao meu lado é o servente de pedreiro Aderaldo José dos Santos, de 42 anos. Ele foi preso hoje, depois de agredir violentamente a esposa, neste final de semana em Jatais. Este homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Uma tentativa de homicídio contra uma mulher. A vítima, a esposa, a mulher com a qual ele estava casado há 22 anos. Fõe imagens dela aqui para mim, por favor. A mulher que sofreu, e sofreu muito nas mãos dele. Essa mulher, a Elisângela Ferreira, de 39 anos, foi agredida em frente ao filho. A um dos filhos, porque o casal teve oito filhos. Mas nem os 22 anos de convivência. Os 22 anos de amor. Os oito filhos foram suficientes para impedir que ele levasse essa mulher à UTI. Ela está internada na unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Londrina. A partir de agora, ele vai responder por este crime. Ele está preso em Ibiporã. A nossa equipe vai trazer detalhes dessa história a partir de agora. É mais um valentão. É mais um homem que acha que pode ter a mulher como se ela fosse sufa. Fazer dela gato e sapato. É mais um que vai pagar agora. As contas com a justiça. Atrás das grades. Deixa a tempo. As fotos mostram os instantes seguintes à prisão do acusado. Bastante machucado, Aderaldo José dos Santos, de 42 anos, foi levado para a delegacia de Ibiporã depois de agredir a esposa, com quem conviveu por 22 anos e teve oito filhos. O servente de pedreiro não aceitava a ideia de que Elisângela Ferreira, de 39 anos, queria se separar. Aderaldo chegou a ficar preso por alguns dias, depois de agredir a esposa no mês passado. Ela até conseguiu na justiça uma medida protetiva, que de nada adiantou. Durante a tarde, Aderaldo já tinha agredido Elisângela. Durante uma discussão, justamente por conta do fim do relacionamento, que ele não aceitava, ele teria esganado a mulher, que resolveu, então, vir embora para casa. E aqui, na residência, ela imaginou que estaria tranquila, que estaria segura. Ela, então, trancou este portão aqui e o Aderaldo veio e começou a bater. Ela resolveu não abrir. Foi justamente aí que ele teve a ideia de pular esse muro, que é bastante alto, inclusive. E quando ele entrou aqui na residência, já deu de cara com a Elisângela, que estava organizando algumas coisas aqui no quintal da casa. Nesse momento, ele começou mais uma sessão de crueldade e de agressão com ela. Ele terminou essa série de violência, esse show de horrores, empurrando a mulher, que acabou caindo com a cabeça no concreto e desmaiou na hora. Os filhos e as noras resolveram conter a ira do homem, que não parava de bater e de xingar a diarista. Até um cabo de vassoura foi usado para acessar as agressões. O que ele falava para Elisângela? A todo momento ele falava que ele só saia, porque o apelido dela é tica, né? A todo momento ele falava que queria conversar com ela, entendeu? Aí ela falava que era para ele esperar enquanto ela aguardava a chegada da polícia. Foi na hora que ele pulou o muro, a hora que ele pulou o muro, daí ele foi para cima dela. Foi na hora que todo mundo entrou no meio. Começamos a bater nele sim, porque é o que ele merece, porque ele é um covarde, ele é um moleque. Porque o cara que bate mulher para mim não é homem, entendeu? Ele não tinha o direito de fazer isso, invadir o quintal e pular aqui e querer bater nela, não. Entendeu? Igual ele fez. Na delegacia, Aderaldo teve a coragem de negar as agressões, mesmo sendo preso em flagrante. Agora, ele pode pegar até 12 anos de prisão pela tentativa de feminicídio. Pulou o muro da residência, chegou já agredindo ela fisicamente, chegou apertando o pescoço dela, chegou a desfalecer com o apertão, com a desganadura dele. E inclusive, após ela cair no chão e bater com a cabeça, ele continuou batendo a cabeça dela. Ela foi socorrida em estado gravíssimo, no hospital, chegou a ser entubada e estava na UTI. Bom, e a partir de agora o que acontece com ele? Veja, ele está à disposição da justiça de Biporã, autuado por esse crime de tentativa de feminicídio. E vai ficar, espero que ele fique um bom tempo aqui preso, para que ele possa pagar pela gravidade do crime que ele cometeu. A PM confirma que o que aconteceu foi uma verdadeira tragédia anunciada, já que as brigas do casal sempre acabavam na delegacia. Ele é bem afrontoso, no dia ele estava alcoolizado, assim que a viatura chegou, ele avistou a viatura distante, não esboçou nenhuma reação para fugir do local, nada disso, tipo, bem afrontoso mesmo. Começou a xingar ela na frente da equipe policial, demos a voz de prisão para ele, ele tentou, daí depois que foi dada a voz de prisão, ele tentou correr, daí ele foi contido pela equipe, e foi feito um encaminhamento, durante a madrugada, inclusive ali perto dos filhos, ele fez fazer agressão nela, salvo engano eles têm oito filhos, sendo dois ou três maiores, algumas crianças, e as agressões eram feitas em frente às crianças mesmo. As crianças mesmo de 13 anos, 12 anos, que separavam a briga dos dois, fala bem a verdade. A família inteira está revoltada com a situação, e espera que, depois que Elisângela se recuperar, não reata o relacionamento com o companheiro violento. Olha, a gente espera que se ele ficar preso, depois se ele sair, que ele não venha mais procurar ela aqui, que ele não venha mais procurar confusão com ela, porque agora ela está muito mal, ela está sofrendo lá no hospital por culpa dele, a gente espera isso, que ele não apareça mais aqui. É um absurdo, né, imaginar que alguém é capaz de fazer isso com uma companheira de uma vida inteira, com a mãe de oito filhos dele. Se fosse mãe de um único filho, já seria um absurdo, né? Mas a Elisângela Ferreira, de 39 anos, teve oito. Oito filhos com esse monstro aqui, ó. Com esse homem aqui, que infelizmente, é daqueles que não dignifica nem o fato de ser homem. Eu que sou homem, me sinto incomodado de saber que tem um cidadão como esse aqui, ó. Que se diz homem, né? Que se diz machão.